Quer conhecer por que o curso de Enfermagem do Unipinhal está preparado para transformar você num enfermeiro capacitado para o mercado de trabalho? O curso de Enfermagem Unipinhal possui amplos laboratórios com equipamentos novos e modernos para a simulação realista. Em sua matriz curricular, possui disciplinas profissionalizantes com cargo-horária teórica e prática. Além de estágio supervisionado com turmas reduzidas a partir do segundo ano do curso, que capacita o aluno para o exercício apropriado da profissão, além de projetos de extensão multidisciplinar. Tudo isso em um curso oferecido em quatro anos e considerado um dos mais completos e modernos da região. Viu quantas oportunidades o curso de Enfermagem do Unipinhal lhe oferece? Então não perca tempo, inscreva-se, venha para a Unipinhal!